O que é o Brasil? Você vai dando o seu nome a uma equipe de jiu-jitsu, ao CT deles, a academia. Como é que é para você ter esse reconhecimento aqui no Rio de Janeiro, Paulo? Eu fico muito emocionado de poder fazer parte de um trabalho social como esse que está sendo feito aqui. Fiquei convidado para ser padrinho aqui do projeto da UPP do Borel. Fiquei muito feliz de ver que o trabalho está sendo muito bem feito. São dois policiais militares que estão à frente aqui do jiu-jitsu. Cheguei aqui e já vi que a turminha lutou no campeonato da Copa UPP. Está repleto de medalhas aqui. Então, fico muito feliz em ver que o esporte está entrando na comunidade, está resgatando crianças e adolescentes, tirando dos caminhos errados, botando uma disciplina, uma educação esportiva na cabeça deles. E acho que é por aí que a gente começa a fazer o trabalho, que a gente vai ver lá no futuro que valeu a pena, que a gente vai ter cidadãos melhores. E, pô, está todo mundo de parabéns. Como é que você se sente chegando aqui numa comunidade que por muitos anos foi dominada pelo tráfico, a violência que comandava aqui, só que hoje é a polícia, são os seus colegas de farda que trazem a paz, trazem o jiu-jitsu como uma ferramenta social aqui também. Eu acho que o trabalho que o governo do estado e a polícia do Rio de Janeiro estão fazendo nas favelas, nas comunidades, está sendo muito bem feito. Eu acho que são lugares, hoje eu passei por lugares que há pouco tempo atrás era impossível se passar, eram dominadas por traficantes, parecia uma zona de guerra, pessoas andando na rua armada até os dentes. Então, hoje a gente foi lá ver o teleférico ali do Compréco Alemão, uma obra de primeiro mundo. Agora vim aqui no Moral, também estou vendo aqui o investimento aqui, está sendo feito na parte esportiva. Então, acho que esse é o caminho, eu fico muito feliz e é isso. Eu quero sempre poder ajudar, estou sempre disposto a ajudar quando for em prol de crianças, adolescentes aí. É isso. Você sente algo diferente chegando aqui, vendo essas crianças treinando, que durante que há 10 anos atrás teria um destino certo, né, que é o tráfico, a violência, não tem uma chance de futuro, mas hoje, graças ao trabalho de colegas de polícia como você, eles têm um futuro. E você chega aqui como ídolo, as pessoas pedem autógrafos, as crianças pedem autógrafos, pedem para tirar uma foto com você, como é que você se sente com isso? Bom, acho que não só por eu ser um lutador do UFC, mas também por eu ser policial, acho que a admiração que eles têm por eu ser policial, acho que daí é o trabalho que a polícia daqui fez, então, os verdadeiros heróis são os policiais daqui do Rio de Janeiro que combateram o crime e participaram de uma guerra, né, porque a criminalidade que existia aqui nessa região não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Na minha cidade, eu sou de Brasília, não existe o crime, o enfrentamento assim como existia aqui, e os policiais venceram isso, parabéns para todos eles, eles são guerreiros dentro de um herói e graças a eles que conseguiram vencer o crime aí, a gente está vendo agora a semente que foi plantada aqui começar a crescer, e é isso, acho que está todo mundo de parabéns. Você é o padrinho deles, pensa em quando vencer lá na Suécia, tudo é certo vencer lá, vir aqui dar mais aulas para eles, dar mais uns truques para eles? Com certeza a gente já combinou aí que assim que a luta acabar eu vou voltar aqui na UPP do Borel, vamos interagir mais, vamos fazer alguns treinos, eu quero poder ajudar de alguma forma, quero tentar engarear recursos aí com os patrocinadores, botar uma estrutura, equipamentos, kimonos, tatame, como tudo está sendo feito aí eu quero ajudar também, eu acho que é por aí que a gente começa a mudar, né. E falando na luta, como é que está a expectativa para essa volta ao FCA? Eu vou voltar no dia 14 de abril na Suécia, quando o Sear Barra Lutada, ele é um cara que está estreando no UFC, mas está vindo muito bem falado, é um atleta muito duro, já tem cinturão de outros eventos, e é um cara bem experiente, mas eu estou bem confiante, acho que a preparação que está sendo feita lá em Brasília para essa luta, acho que eu nunca me preparei tão bem, estou bem confiante com essa luta, estou me sentindo bem, e estou indo em música da vitória, vou trazer essa vitória com certeza aí, quero dedicar aí a todos os brasileiros aí, aos meus apadrinhados aqui do Borel, às crianças que eu conheci também hoje lá na UPDVU, na escola lá de Del Castilho, na LBV, tem até uma menina que vai fazer aniversário lá no dia da luta, de ciclo 1.012, essa vitória ia ser para ela também, é isso, acho que estou indo bem treinado, e vou fazer uma boa luta. O jogo dele é mais de trocação, você está pronto para tocar porrada com ele em pé, ou você vai adotar uma estratégia de anular esse jogo, de impor o seu jujitsu, como é que está a sua ideia em relação a isso? A gente já analisou bastante a luta dele, ele é um cara que ele vai para a trocação, ele tem as mãos muito duras, mas ele também tem falhas no jogo em pé dele, acho que dá para trocar com ele sim, mas se ele abrir a oportunidade de ir para o chão, eu me considero melhor de chão do que ele, acho que vamos ver o que vai acontecer, mas estou indo preparar para enfrentar ele tanto em pé quanto no chão. Beleza, valeu Tiago.